Eu sou Nabila Kenneth, sou orientadora e consultora acadêmica e no vídeo de hoje venho trazer aqui orientações para o curso de serviço social. Para você que está no primeiro período de serviço social, está bem perdido, sem saber o que fazer, estou aqui para te auxiliar na compreensão sobre o que você deve fazer, sobre o que você deve desenvolver. Eu sei que aparece essa orientação de 13 páginas, bate aquela dificuldade de interpretar o que realmente é para desenvolver, não é essa contextualização toda aqui não, é bem breve. Para você que quer desenvolver o trabalho, saber como desenvolver no Word, editar, usar citação, como montar o seu trabalho estruturado, tem um vídeo que vou deixar fixado aqui, que é o vídeo como fazer o passo a passo do portfólio acadêmico, independente dele qual seja a estrutura básica do que você deve saber, tá ok? Eu sei que esse portfólio está aqui semestre primeiro período, talvez essa temática também caia para o segundo, né? Eu vou colocar aqui no título, primeiro e segundo semestre, depois vocês me corrijam se eu estiver errada, mas esse daqui é direcionado primeiro período, eu vou estar elaborando esse portfólio, assim, no particular, né? Porque eu também desenvolvo trabalho, gente, por isso que eu sou sumida daqui, eu tenho trabalho, desenvolvo trabalhos diariamente, então eu tento dividir o meu tempo em vir aqui para o canal, compartilhar informações e conteúdos com vocês. A temática deste portfólio acadêmico é voltado para a relação da LGPD e o contexto social brasileiro. E o que eu sempre falo, grave esse título para você colocar na capa e encontra a capa, que seria a folha de rosto do seu trabalho, que está no modelo lá que eles deixam no ambiente. Aí vai ter lá essa produção textual individual e vai ter o modelo em Word, que vocês vão estruturar o seu trabalho, tá bom? Mas antes de qualquer coisa, prestem atenção antes de ler esse manual todinho aqui, vocês vão focar na estrutura do trabalho, no que deve realmente ser desenvolvido. Eu vi ele aqui, deixa eu ver onde está. Pronto. Aqui, ó. Eles pedem na introdução ao menos uma lauda. Então, nesse caso aqui, não pode usar geralmente no que, nas dicas que eu dou aqui de meia página, vai ser realmente uma página, né, para introdução, no qual você vai falar sobre o que é o seu trabalho, você vai falar que é do curso de serviço social do primeiro período, da instituição Unopar ou Ayanguera, né, qual for a sua. Aí vai falar que vai ser direcionada a disciplina X, caso não tenha orientação, o nome das disciplinas, você vai no seu ambiente e coloca. Vai falar o que deve ser elaborado, né, eu olhei por cima ali e vi que era o desenvolvimento de um texto de três a cinco páginas. Vou falar sobre a temática desse texto e depois o que será discutido, né, ao longo do texto. Aí vocês vão ter que complementar sobre a informação do título desse seu desenvolvimento, para fechar realmente a introdução de uma página. Porque se fosse ser sucinto, seria apenas o que é o seu trabalho, o portfólio de serviço social do primeiro período, direcionado à instituição Unopar, voltado para a disciplina X e o que será desenvolvido o texto sobre a temática X e o objetivo geral. Só que eles pedem uma página e vocês terão que complementar. No desenvolvimento, já vai vir aqui mínimo de três a cinco páginas. Eu sempre uso o mínimo, que dá certo também. Três páginas para o desenvolvimento, né, vocês irão responder aos questionamentos de cada uma das disciplinas. E fundamentar, que vai ter que usar citação de autores, para quem não tem noção do que é citação de autores, nesse link que eu disponibilizei aqui em cima também tem um vídeo que ensina como buscar essas citações e colocar no seu texto, né, no seu trabalho. E dentro aqui das conclusões, que serão as considerações finais acerca do seu tema, infelizmente vocês terão que fazer uma página inteira. Eu falo infelizmente porque nos demais trabalhos, né, sei que a estrutura muda de acordo com o tipo de portfólio, trabalho, curso e a proposta. Esse daqui vai ser uma lauda, vai ser uma página ao invés de meia página, como é de costume, e orientar vocês a desenvolver. Então, dentro dessa perspectiva do trabalho, vocês irão falar o que isso contribuiu para a sua vida acadêmica e profissional. Vai ter que pegar ali partes do seu resumo para descrever, para ver se completa essa página. E no final coloca, né, que foi relevante para a sua vida acadêmica e profissional, para o crescimento, para a sua futura profissão dentro da área de assistência social. Vai preenchendo, sempre deixando esse no final e complementando aí com muitas informações sobre o resumo para fechar uma página, tá? Então, já vamos aqui para o desenvolvimento do que é para ser feito. Então, vamos aqui dar uma recapitulada. Introdução, uma página, o que é o seu trabalho, o que será desenvolvido. Vai falar um pouquinho sobre o que será de forma descritiva mesmo. Ah, vai ser desenvolvido o texto X, abordando as principais características, sabe? Vai enchendo até bater uma página. No desenvolvimento, mínimo três páginas de um resumo com citações e fundamentação teórica. E nas considerações finais, que serão as conclusões, também vai ter que ter aí o mínimo de uma página falando sobre o que isso agregou para a sua vida acadêmica e profissional. E também complementando com partes do seu resumo. Não tem jeito, gente, mas podem copiar. Podem copiar algumas partes assim e complementar nas considerações finais, tá bom? A partir deste momento, iremos adentrar sobre o conteúdo do desenvolvimento. Então, recapitulando aqui para vocês, introdução, introdução será uma página, considerações finais, uma página, desenvolvimento, três páginas. Primeira disciplina de filosofia, pode colocar 2.1, ou melhor, 2, coloca filosofia, vai ser uma página. 2.1, a disciplina seguinte, que será ética, política e cidadania, meia página. A disciplina de psicologia social, 2.2, meia página. E a disciplina de sociologia, aí você coloca 2.3, fica uma página também. Então, para contextualizar aqui, na questão voltada para filosofia, eles pedem para você compreender e interpretar de que maneira a filosofia, sobre o estudo da ética, pode ser útil e contribuir com as análises relacionadas à privacidade no uso das novas tecnologias de informação e comunicação. Sabemos que a filosofia, ela é embasada na questão de compreender, né, levantar questões sobre coisas, situações. Então, sobre os questionamentos existentes, você pode colocar, a filosofia é de suma importância na compreensão e levantamento de questões da atualidade, principalmente na questão voltada para a privacidade no uso de tecnologias de informação. Por quê? Eu quero que vocês pegam esse arranjo e joguem para dentro da questão, para abater a filosofia. A gente tem que interpretar por parte, a gente tem umas questões que não é muito tranquilo para elaborar, né? O melhor para responder. Então, a partir disso, dessa contextualização, a gente copia agora, eu vou colocar ali no Google, você vai pesquisar PDF, TCC, o artigo, alguma informação sobre essa contextualização da filosofia com as ações de privacidade no uso de tecnologias de informação e comunicação. Vou colocar aqui, ó, no Google, a contribuição da filosofia para a privacidade do uso de tecnologias para informação. PDF, TCC, o artigo, sempre oriento vocês a fazerem isso. E aqui já vai aparecer artigos, ó, filosofia da tecnologia, privacidade ética e informação, uma reflexão filosófica. Já vou abrir aqui com a nova guia, né? E daí vai fazer download, vou mostrar como vocês devem fazer. A partir dessa contextualização inicial que eu falei para vocês sobre como falar sobre a filosofia, né? Aquela é um levantamento de questões sobre assuntos da atualidade, né? Para fazer, compreender sobre o porquê das coisas, vocês irão colocar, ou melhor, questionar, né? Vocês irão buscar citações de autores para complementar esse parágrafo que você vai estar dando como resposta e vai colocar da seguinte maneira. Segundo capurro, representa a liberação do indivíduo para poder expressar-se autonomamente, sem recorrer. Então, você vai pegando citações, igual no mínimo três linhas, para poder fechar o seu parágrafo. Porque se fosse só a sua resposta, seria bem curto. Então, o importante é esse. Início da questão, falei sobre a importância da filosofia para levantamento de questões, né? Para interpretar as situações da atualidade. Aí, principalmente, você vai colocar também a questão da inviolabilidade, a lei da inviolabilidade, que só pode ter os dados compartilhados a partir de uma ordem judicial. Vai falando sobre essa questão, né? E aí, complementar com citações de autores. Igual capurro fala X, coloca lá na concepção de capurro, 2009, coloca entre aspas, até três linhas. Vai buscando aqui citações, gente. Igual essa aqui é inviolável e tal, de Brasil, 1988. E vai fazendo isso. Citação de autor, citação longa. Aí, uma citação curta, citação longa, até fechar uma página. Dentro da disciplina de ética, politica e cidadania, eles solicitam aqui, ó. Desenvolva um texto entre meia e uma lauda, discorrendo criticamente acerca do modo como o ser humano é concebido pelo mercado e como deveria ser de acordo com a visão de quem? Kant. Não sei o nome ainda, gente, em inglês, mas vocês entenderam. Subside-se na seção 2.3 do livro didático. Eu sei que tem muitas pessoas que não têm o livro didático porque é do 100% online. Isso acontece. Então, acessibilidade em relação ao livro, às vezes, não recebe porque não tem no polo. Enfim, por N situações. Com isso, vocês vão entender como o ser humano é concebido pelo mercado na visão de Kant. Aí, eu coloco assim, como ser humano. Aí, ele fala que foi o primeiro, né, o autor, foi o primeiro a reconhecer que o homem não se pode atribuir valor, ou seja, o preço devendo ser considerado como um fim em si mesmo e em função da sua autonomia enquanto ser racional. A importância, segundo a doutrina atual, do pensamento de Kant para a afirmação do princípio da dignidade humana, né, que o ser humano deveria ter o princípio da dignidade sem ser atribuído preço sobre o seu trabalho, ou melhor, sobre si mesmo, né, dessa forma. E, em seguida, vocês irão pesquisar também porque só a sua resposta será muito curta. Então, coloca alguma citação de autor sobre o contexto, né. Aí, você coloca aqui na frente, ó, na visão de Kant, PDF. Vai aparecer artigos também, aqui embaixo, ó. Dissertação, educação e moral no pensamento de Kant. Entrou. E não esqueçam de pegar as informações, tá, os links de onde vocês estão acessando para não ser considerado plágio, pelo amor de Deus. O link vai estar aqui, como vocês devem colocar as referências de onde vocês acessaram, tudo certinho. Então, não deixe de acessar esse link aqui, ele está maravilhoso para você compreender a estrutura de um portfólio. Aí, aqui, por exemplo, citação de Kant. Kant, 2002, afirma que o homem é a única coisa, criatura que precisa ser educada. Ou melhor, o homem é a única criatura que precisa ser educada. Aí, vocês colocam e tá tudo ok, né. Mas, prefiram pegar uma citação mais extensa, um pouquinho, né, para poder render, gente, para fechar meia página. E é isso, sempre tento fazer o trabalho tentando compreender a estrutura, ver o tanto, a quantidade de tempo que eu vou gastar com aquele trabalho. Todas essas informações são necessárias. Ah, são mínimo três páginas, como é que eu posso fazer? Sempre eu vou nessa perspectiva e dar certo, né. Aqui embaixo, já tem a psicologia social, que é a próxima temática, né, disciplina. E eles falam o que é personalidade e como está, e como esta pode ser diferenciada da identidade. Coisa mais fácil, isso aqui é a mais fácil de todas. Aí, vocês vão colocar aqui, ó. Deixa eu só colocar Google, mas, né, seguro. Diferença de identidade e personalidade. A gente digita errado, calma aí. Pronto. Aí, tu fala, identidade é um conjunto de características psicológicas, físicas, culturais, em termos de comparação, e personalidade é um conjunto de elementos e compostos, componentes psicológicos, enquanto a identidade é um conjunto de elementos, sendo a personalidade um deles. Aí, pode-se dizer que a personalidade está dentro da identidade, porém, com essa questão aqui que a gente pesquisou, vocês irão fazer um resumo com suas respostas. E, após isso, vocês irão colocar, por exemplo, diferença de identidade e personalidade, PDF, para complementar a sua resposta. Aí, aqui tem subjetividade, individualidade, personalidade e identidade. É um artigo que vamos acessar e buscar uma citação de autor também que fala sobre, né? Aí, a tese do reflexo psíquico da realidade. Gente, eu nem tô lendo, só tô dando exemplo. Aí, vocês pegam aqui, ó, copia a citação e coloca como complemento sua resposta. É bem tranquilo. E, na última disciplina, tem uma quantidade de questões que vocês devem abordar no decorrer dessa página que vocês deverão desenvolver sobre o conteúdo, né? Então, aqui, ó, eles falam. Como a sociologia pode contribuir e analisar as relações sociais atuais no ambiente digital e informacional? Mesmo no mundo virtual, podemos considerar a sociologia como uma ciência própria para analisar as relações sociais? A sociologia deixa de existir no mundo virtual de relações? Aí, desenvolva no conjunto do texto essas análises e você pode fazer uma das referências a seguir em sua resposta. Também utilize o que foi trabalhado na disciplina e não deixe de fazer as devidas citações. Aí, aqui, gente, o que vocês devem fazer inicialmente? Vão falar como eles estão dizendo para você interpretar a sociologia e a sua contribuição nas relações sociais no ambiente digital e informacional. Vocês vão pesquisar contribuição da sociologia no ambiente digital e informacional. Vai aparecer uma resposta, vocês irão fazer uma ou outra resposta com as suas próprias palavras, né? Sempre usando a terceira pessoa do singular. Mesmo no mundo virtual, podemos considerar a sociologia como uma ciência própria para analisar as relações sociais? Vão pesquisar. A relevância da sociologia no estudo das relações sociais? Pronto. Sociologia deixa de existir no mundo virtual de relações? Aí vocês vão pesquisar. Certeza que não, né, gente? A sociologia é um estudo sobre a sociedade, né? Então, ali, tudo o que convém à sociedade, a sociologia está perante as modificações, né? A forma que as pessoas, elas conseguem se relacionar, principalmente nessa era de virtual, né? Era digital. Então, isso aí, geralmente, vocês podem colocar um não. Mas aí, o que vai render texto? Vocês irão pesquisar. A relevância da sociologia nas relações sociais, atualmente, de pdf, de acesse o artigo. E vocês irão conseguir várias citações de autores para complementar a página. Porque se você analisar bem, essas questões são bem diretas, né? São respostas curtas. Porém, como tem o mínimo de página, vocês vão ter que buscar artigos para complementar as suas respostas e fechar o mínimo de uma página em umas e meia página em outras. outras. Enfim, essa foi a minha orientação para vocês no curso de serviço social do primeiro e segundo período, né? O foco aqui é para vocês compreenderem como desenvolver o trabalho, como interpretar ele. Porque, às vezes, é uma questão de jogo de pergunta e resposta. Você pergunta novamente, né? Tenta interpretar aquela questão, coloca no Google e, às vezes, você não tem a sua resposta, mas lá já tem uma definição concreta do que seria. Bem tranquilo, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostarem, não deixe de se inscrever aqui no canal. Vou postar com frequência todo o semestre. Logo mais, no quarto semestre de vocês, vai entrar relatório de estágio, modelo provavelmente tradicional, né? Relatório de estágio, os três relatórios, TCC, o projeto do TCC é muita coisa que vocês devem acompanhar aqui. Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês e até os próximos vídeos.